Primeirozinho já pra gente começar a assistir Traficante chora no ombro de policial e pede pra não ser preso Fala galera, beleza? Careca da motinha na área Careca da motinha E aí, como foi o Natal de vocês? Tudo bem? E aí, está vacina? Salve, mano É o seguinte, tropa Fala tropinha Eu acredito que vai ser o último vídeo do ano Eu ainda não sei Belezinha? Tem uns vídeos aí pra editar Mas não tenho certeza que ele conseguiu Mas sem mais delongas Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Em breve um dos últimos do canal, né? Porque a polícia do Espírito Santo está proibindo Infelizmente Quando vai sair o canal de cortes? Não sei a data exata, mas vai sair, confia Um beijo para as mais lindas da LDP A academia do polícia A ACA também Opa Tamo junto Um beijo pras duas Valeu pela companhia aí Por acompanhar o Discord também Salve, Lícia Show É porque antes era a Lissandra, né? De Lissandra Campos Justo Era o bote que não tinha atualizado Tão mão na cabeça Bordagem Tão mão na cabeça Pode ir, Zé Pode ir Passagem Eu vou mudar ao lado da câmera Porque o logo dele está aqui Só para deixar o logo deles aparecendo No canal Papamike027 Vai até agora, né? Não Seita as pics Não vai não? Essa história é a melhor que tem, mano Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás Isso Oxi Achou a droga já? Passagem Não, filho Vai até agora, né? Não, filho Não vai não? Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás Isso Ué, já achou a droga? Vai ter uma agora? Vai ter uma agora Senta aí Vai ter uma agora Ele já passou a algema e falou Vai ter uma agora Então provavelmente estava com droga É, na bolsinha toda Ela está descaradamente De boa Vamos lá Esse aí tentou passar despercebido, né? Vou pagar de doido aqui Ficar de boa pra ver se os polícia não me abordam Pouco tempo? Puzinho do Sky 22, não A voz está diferente ou está roco? Estou roco, mano Peguei aquele H3N2 Cabelinho na régua Jogador pelo manguinho Segura esse vídeo Ah, Felipe Hatt é bom demais Ah não, deixa tocar, pô Deixa tocar, Ednaldo Fala com teu parceiro Da próxima vez que tocar Hatt, manda tocar Ele meteu essa? Ele falou pro polícia Que o cara deu a bolsa pra ele Não é possível, mano O cara meteu essa mesmo, mano Fica de boa Segura pra você Vamos dar uma olhada aqui, velho Deve ter mais coisa Deve ter mais coisa ao redor Lembemos que hora, popô Acabando esse vídeo aqui Só dando tempo pra galera colar na live aí Você tem passagem? Não tenho não Estava só segurando Mas também configura crime Bruno, obrigado pelo sub também, irmão Seja bem-vindo aí, tá? Valeu por assinar o canal, irmão Tamo junto Tem 14 minutos de live Então provavelmente daqui 5 minutos vai rodar Salve, Bruno Seja bem-vindo aí Salve, parabéns pelo trabalho Seguindo no YouTube Sempre que posso Obrigado, o Azeu Oficial também Tamo junto Cad, Albani? Tá copiando? Cad, Albani? Tá copiando? Iade no meio do vídeo Meteu essa o aí, mano Infelizmente o valor do sub caiu Que vai manter a live agora São os Hades Você saiu da PM? Sai, irmão Vou fazer um vídeo falando sobre isso depois Pra não ter que ficar toda hora Explicando isso na live E se só ver eu segurar, então É, claro Como é que só? O cara vai correr pra onde? Pensa comigo, chat Duas motos Ou ele corria a ladeira pra cima Ou ele corria no meio da aberta É, o Ia ganhou Vou segurar, então É, claro A Azuzinha tava fora da sub Mas como você voltou pra canal Relaxa, pô Relaxa Tamo junto É agora que a gente vê quem é amigo de verdade, né? Ah, mas ô pupu Vamos supor aí que realmente o cara tá só segurando a droga Tinha maluco ali, igual o policial falou que um cara pensou em correr O cara realmente deu o bagulho pra ele segurar e vazou correndo Agora que a gente vê quem é amigo de verdade, né? Será que o amigo dele vai chegar na delegacia lá e vai falar pro delegado Não, a droga era minha mesmo Ele falou que mandou alguém que tava segurando Eu que dei pra ele segurar A bolsa é minha, a droga é minha Será que vai ter amigo de verdade pra isso? Não vai Puta, eu quero falar dessas lives Quando você voltou pra roxinha? Não que isso seja ruim É só uma pergunta Voltei ontem Primeiro dia de live foi ontem, dia 5 Hoje é dia 6 Já tamo no segundo dia de live Caralho, puxamos 9 horas de live ontem, bicho Eu nem vi o tempo passar, velho Agora eu sou webcabo na sua live Não, você é web sargento, ô plat Tem um terreno bom aqui, Cade Tem um terreno bom aqui pra olhar, ó Fica aí, André, cuide Eu vou olhar, viu? Deixa eu só Só basta tu denunciar que eu vou logo te enquadrar Gostei da música Só basta tu denunciar Que eu vou logo te enquadrar Voz de fumante é essa Famoso Grip Garganta ruim Mas a minha voz fica até bonita assim, viu? Fico com uma voz mais de homem Uma voz mais máscula Menos de menino Ô, seu otário Segura isso daqui Toma cadeia pra mim Bruno Ganzerte Obrigado pelo teu sub, irmão Primeira mensagem no chat já é sub Siga um exemplo do Bruno, tá vendo? Bem pensado Me deixe O negócio é adquirir recurso Vamos lá, coloca logo ele lá Fui brigar pra aqui, cara Fui brigar pra aqui Cadê sua mãe? A polícia agarrou o pinto ali agora Cadê sua mãe? Aquela coçadinha de leve Que que vai adiantar? Pronto, filhão, vem Chegou o cordão pra mãe É, vai lá Cheguei tarde Chegou nada Comecei a live agora Caxo na lei Calma aí, senhor A KKK tá imitando igualzinho A gente tem que ter calma Calma aí, senhor Quer tirar o cordão, velho? Calma aí, senhor A gente tem que ter calma Calma aí, senhor Quer tirar o cordão, velho? Vai entregar o cordão Vai entregar? Tira o cordão Minha mãe bem é esse, senhor Minha mãe bem é esse, sim Mas é isso Dependente de qualquer coisa Ela vindo ou não Você vai ser conduzir Deixa eu tirar o cordão O que eu tenho a dizer sobre isso? Que anda com o porco Farelo come Supunha, estamos no mundo ideal Que ele realmente Estava só segurando O bagulho do cara lá Sem nem saber Ele foi inocente Se lascou, né, mano? Rodou a ade o bagulho ou nem? Rodou algum ade aí? Nada, né? Cadê ela? Cadê essa aí? Cadê essa mãe? Tá vindo aí O bote tá rodando ade? Eu botei o bote pra rodar ade Se ele estiver rodando, tá bom Tá lá em casa lá Lá na casa da minha tia Supunha, estamos, sim É sua mãe? Chame a minha mãe aí É lá? É o que? É sua mãe? Rodou mesmo, certeza? Eu vou tentar rodar um aqui Deixa eu ver Não, rodou agora Tive que rodar manualmente É nosso É nosso? Nunca caiu, não? Não Não, gente Não, gente Botei no último, não Bota o comando mesmo Vê se pelo comando vai Bote mandou a mensagem, mas não rodou Ah, pode crer Pega meu cordão aí Bom dia, senhora Pega meu cordão aí Seu filho vai ser conduzido pra delegacia, tá bom? Chegando por quê? Fala pra ela Eu posso ir, ó Pra me segurar Aí na bolsa aí O que que tem dentro? Droga Pra me segurar Eu passei ele pra me segurar Senhora, tira aqui o brinco dele Pra pedir pra tirar Já adianta aí É, meu Calma, senão lá Calma, calma que eu tô seco Tava passando pra não segurar esse negócio aí Passaram na hora Vai chegar na hora Vai chegar na hora de pegar aqui Ai, cara Que coisa Que situação, mano Aqui, senhora Olha a porta Pupu, como você vai ter o porte de arma de novo? Você não é mais policial mais Vocês estão com uma tara na minha pistola, velho? Não, o celular vai ser... Esquece a minha arma, cara Eu vou comprar uma, já falei Tô estarado Só os manjadores de pistola aí Ele não vai ser tão confortável Se você ficar Se você quiser Guarde a minha sandália Guarde a minha sandália Guarde a minha sandália Guarde a minha sandália Guarde esse barulhinho Bom, muito bom Ednaldo tá viajando Entorpecentes e indivíduo encaminhados Entregues a DP Bora pro próximo Tá armado com esse pistolão aí, mano Tá ligado, né? Esse grama, velho Só um modo de falar Vai, pô, pra lá Tô com droga e droga É? Belezinha aí, ó Tá vendo? Eu gosto assim, ó Tá vendo? Não, tô com verdade Você se lascou agora, hein? Você se lascou, hein? Não, tô com droga, tô com droga Eu tô com droga Vai, pô, pra lá Eu tô com droga e droga Eu tô com droga É? Belezinha aí, ó Tá vendo? Eu gosto assim, ó Não, pô, verdade Você se lascou agora, hein? Salve Você se lascou, hein? Não, tô com droga, tô com droga Não, tô com droga, velho Pegou ali agora? Nossa E não era pouca droga, não, viu? Você deu o gay Eu peguei, peguei Ali na FDB agora Eu fui vender Tô com droga Peguei ali agora pra eu vender Tem mais? Cheio de bola Cheio de droga, velho Tá cheio das drogas, velho Eu tô doido pra te prender Sabe por que você Escorregadinho demais, bicho Belezinha, belezinha Perdeu, perdeu É ou não é? Tem que saber perder Você vai colocar sua mão pra trás Deixa o rapazio algemar aí Deixa eu processar algemar O cara fez o L pra cima de mim, mano É foda Demorou, mas aconteceu, né? Tá vendo aí? Uma hora a gente pega O cara fez o L pra cima de mim, mano Ô, moleque Aí eu te avisei Sai dessas merda Naquele dia, lembra, né? A gente sempre avisa Mas se conselho fosse bom Não era de graça, né? Se a mãe não ensinou A gente não ensina também Eu vou Ah, não tem como não, filho Não me leva preso, não Eu te avisei, eu te avisei Pô, bicho Isso aí Grande e grossa Ai, velho Mas é sério, mano Só pedi a ajuda do chat Pra ficar mais Ah, não No meu ombro e chora Resolve isso, resolve isso Mano, e o cara, mano? Mano, e o cara? Caraca, velho Hum, droga Esses foram os dois Mais droga? Que droga Mais droga ali? É isso mesmo? Caraca, velho Não, ah tá, achei que ele tinha pego mais droga Droga Mas vocês entenderam a lógica, chat? Eu só pedi a ajuda de vocês, mano Só isso Meus moderadores vão criar um comando Ou coisa do tipo Só isso, mano Tira o nome do canal de policiação Aí o cara vai entrar perguntando por que que eu saí Mas eu vou fazer Eu vou resolver esse problema, rapaziada Eu vou fazer um vídeo no canal Explicando por que que eu saí Aí sempre que alguém entrar na live perguntando A gente vai direcionar o vídeo no canal Pra pessoa assistir A gente não tem que ficar falando, tá ligado? Perdeu, agora não adianta chorar, né, filhão? Assume suas picas Segundo abordado, havia mais droga escondida Nas proximidades Foi realizado o busco Que o material foi encontrado Eita É nada Sei lá, acho que não Ele tá fazendo o self-capê Eu acho que não Acho que vai A gente acha que vai? Tá bom, cara Então ele acha que vai Eu acho que não Mas Já tem passagem de tráfego? É Vai Porque o apelido de Baby, Pupu Baby era o apelido de infância, meu Tá ligado naquela última abordagem que eu fiz sua, né? O que eu falei pra você? Minha mãe, quando eu nasci, passava o Baby da Silva Sauro, né? Família de dinossauro na TV Aí já sabe, né? Pra você sair dessa, não é? Deu mole Boa noite, polícia que não é mais polícia Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Eterno pupu, porra O policial tá dando aquela palavrinha Aquela palhinha De amizade, né? Acho que aqui agora não tem mais nada É só o Edinaldo mostrando a careca dele Agradecendo aos inscritos aqui, como sempre Aqui já tá suave Aqui já acabou Eterno pupu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto